Traços é o mais recente trabalho artístico do pintor plástico moçambicano Moisés Mafuiano, mais conhecido por Bocceca. O trabalho reúne cerca de 12 obras em acrílico sobre a tela, cruzando o figurativo ao abstrato. O artista retrata e expressa rigor, construção, elaboração e objetividade em seu trabalho. Bocceca trabalha diferentes técnicas, cruzando tinta, óleo e carvão sobre a madeira e metal, o que faz do artista um investigador. Na sua décima primeira exposição, traz inovações trabalhadas durante dois anos. Quero preparar a minha pintura, amadurecer mais a minha pintura, para aquilo que eu não via da minha pintura antes. Então eu queria ver a minha pintura depois, com aquele tipo de efeito, textura. É uma textura que anos atrás não tinha estresou. O presidente da Associação Colunguana defende que o artista é um ícone da jovem arte contemporânea moçambicana que ficará na história. A Colunguana deu o esterramento de mais visibilidade. Isto quer dizer que a nossa associação tem objetivos fundamentais na promoção da arte e o desenvolvimento das artes de Moçambique. A exposição estará patente na Galeria Colunguana, na extensão ferroviária de Maputo, até o dia 17 de julho de Corintiano.